Estamos gravando hoje dia 13 de abril de 2022, sorteio de um carro, um Escort, 1999, remédio musical, projeto social aí, como combinado, vendemos 307 cotas e vai sortear agora nesse momento e vamos saber quem foi o ganhador, vamos divulgar para vocês. Vamos lá, contagem regressiva, Felipe? 5, 4, 3, 2, 1, sorteando, vamos lá ver, número 215, vamos ver quem foi o número 215, Felipe, você consegue abrir o WhatsApp aí, aqui na tela aqui? Você consegue abrir aí no... Você consegue abrir, pode ser no seu celular ou pode ser, se for na tela aqui grande, melhor ainda, porque tem lá o número 215, nós vamos saber aí quem foi, entra no WhatsApp aí. Não foi, minha mãe. Não foi, né? Vamos ver, 215, estamos ao vivo aqui, vamos lá, Brenna, você consegue, você está lá no grupo? Você consegue ver também. Vamos ver quem foi a pessoa no grupo lá do... Vamos ver, vamos ver, vamos lá, Felipe, vamos lá, Felipe, você está no grupo lá, né, Felipe, o sorteio? Eu não estou não. Vamos ver, vamos lá, Felipe, vamos lá, Felipe, olha aí para mim, por favor. 215, está mais para o final, né, as cotas de 200, vamos ver. Essa aí é de 300, pode voltar mais, volta mais, está aí, 215. Doutor Marcos Floripa. Doutor Marcos Floripa, trabalha no SEIB, que foi o ganhador aí, então, está aí, a gente fez o sorteio, com toda a clareza para vocês. Doutor Marcos de Floripa, que sempre apoia o projeto Remédio Musical aí, que ganhou o carro do Remédio Musical. Doutor Marcos trabalhou em Brasília, aqui no SEIB, e agora está no desafio lá em Floripa, trabalhou no UNICEIB aqui. Gente, boa demais, merecido. Parabéns, doutor. É isso aí, valeu, valeu. Obrigado, Felipe, obrigado, doutor Canção, obrigado, doutora Cláudio de Sol, obrigado a todo mundo. Valeu, gente.